Querido Deus, neste momento de dificuldades financeiras, me coloco diante de Ti com um coração humilde. Reconheço que Tu és o provedor de todas as coisas e confio em Teu amor e misericórdia. Peço, Pai Celestial, que guies meus passos e me dê sabedoria para lidar com as dificuldades financeiras que enfrento. Ajuda-me a tomar decisões sábias e a buscar soluções práticas para os desafios que se apresentam. Dá-me força para enfrentar as preocupações e a ansiedade que surgem em tempos difíceis. Que Tua paz, que transcende todo entendimento, encha meu coração. Senhor, sei que Tu conheces as necessidades de cada um de nós. Confio que, conforme busco primeiro o Teu reino, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Peço Tua orientação e provisão em todas as áreas da minha vida financeira. Sei que Tu és um Deus fiel e que cuidas dos Teus filhos. Agradeço por Tua graça e amor incondicional. Capacita-me a ser um bom administrador dos recursos que me confiaste e a viver de acordo com os princípios da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.